Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Bom, então, teoricamente, a situação está minimamente resolvida. A gente precisa saber quando a gente está estabilizando o prana, quando é que a gente está fazendo atividades saudáveis que fazem com que o nosso sistema esteja mais recarregado. Eu estou na linguagem comum, ok? Estou precisando dar uma recarregada no meu sistema, que estou me sentindo muito cansada, não sei o que e tal. Ah, mas não dá porque tem trabalho, curso do não sei o que, férias do não sei o que lá, dobrando por conta disso, e cuidando do não sei quem por conta daquilo, não sei o que e tal. Bom, então, uma das perguntas importantes é, no caso das mulheres, como anda a sua menstruação? Primeiro, muitas vezes nem está menstruando, porque é tanto estresse que aquilo ali seca a menstruação, ok? Ou porque você está tomando uma pila sem parar. É, porque você está tomando uma pila sem parar. A gente vai entrar nesses temas, eu espero, ainda hoje. Então, assim, pro Ayurveda, e assim, eu sei que isso é uma notícia bombástica, mas tudo bem, respira fundo. Estou viva, beleza. Vai continuar assim, vamos nessa. Se você não está menstruando de uma forma onde você não tem nenhuma coisa que a gente chama de TPM, o seu sistema já está estressado, ok? A gente já precisa questionar qual é o rumo que a gente tem. Ou seja, você tem que ter algum tipo de TPM. Não, você não tem que ter. Não tem TPM. Não tem TPM. Isso, tá? Isso pro Ayurveda é o normal, é o saudável. Mas, gente, calma lá. Vamos, calma, ok? Vamos pegar mais leve, assim. Você acorda descansada? É, deixa eu fazer uma pergunta. Mas também tem esse caso que o Ayurveda fala também, quando você não está se sentindo estressada, eu vou botar meu caso em conta. Assim, por exemplo, eu não estou menstruando, eu não mestruei, mas eu não me sinto cansada, eu não me sinto, eu me estresso, mas eu não me sinto estressada. É, mas é porque, assim, se você está há muito tempo com um parâmetro X e acha ele normal, o Ayurveda fala o seguinte, você está menstruando com saúde? Aí você fala, não, mas eu estou bem. Então, você não está bem. Tipo, sabe, tipo, aquilo dali é um elemento, a não ser que você esteja com alguma questão fundamental, tipo, tirou o ovário, ou qualquer coisa assim, você tem que estar menstruando e isso faz parte do tipo, você está com fome. É que nem aquela pessoa que fala assim, ó, vou andar mais tempo que você vai pegar bem. Ah, eu sempre como, mas eu nunca sinto fome. Mas eu estou bem, nunca sinto fome. O Ayurveda não está saudável, ok? O Ayurveda, você sentir um apetite, sentir uma fome, da mesma forma, você precisa menstruar, e que você é um processo tranquilo na tua vida, para você realmente poder falar com toda a categoria de que você está saudável. Tá? Mas todo mundo viva até aqui, até agora, de novo, respiro. Vivos. Ótimo. Então, assim, acorda descansado, isso é um aspecto importante. Por quê? Por que é importante? Porque de noite é um dos principais horários que a gente tem para formar o Odis. Se você não acorda descansado, significa que você não está formando o Odis. Ok? E aí, como é que você faz para dormir bem? Na Tshoda, na Tshoda, na Tshoda, no Mírio. Ah, mas eu estou muito cansado, não sei o que e tal. Deu o Facebook, faz o Na Tshoda, não sei o que. Todo mundo pode escolher, e isso eu garanto. Escolher fazer um Na Tshoda na Tshoda, se deixar de fazer outra coisa. Não, mas assim, você está tão cansado, você deita, você dorme. Tudo bem. Isso, num futuro imediato, está aceitável, mas assim, no médio prazo, todo mundo consegue se organizar, para isso ser uma prioridade. Cinco minutos, já. Mas assim, esses cinco minutos vão fazer... Não, deixa eu ver a respiração quadrada mesmo, por aí. Respiração polarizada, sim. Quadrada, normalmente, não chamam, não. Mas chamam de muitas coisas. Mas assim, o meu amigo fazendo yoga, eu estava falando de respiração quadrada, acho que é a mesma coisa. Ah, porque talvez eu não faça retenção. Mas tudo bem, o Na Tshoda que a gente está falando aqui é sem retenção. Ok? Tem que ser que é retenção. Retenção tem... Tem uns Na Tshoda que diz que você inspira, retém, expira, 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 retém, expira. No yoga, você não faz retenções profundas, a não ser que o teu sistema esteja muito limpinho, ok? Porque sempre que você faz retenção, o teu sistema aumenta a circulação de prânio. E quando você aumenta a circulação de prânio, você tem que ter o de segurar aquilo ali dentro e aquilo ser saudável. Obrigado. É como se você, mais ou menos, tenha essa ideia, tá? Um disco que está preso aqui no centro, ele começa a girar, girar, girar. Se esse negócio está bem firme, e o negócio na ponta começa a girar muito forte, isso cria um disco de luz, ok? E o que criou esse disco de luz foi o movimento muito rápido do negócio girando. Então, sempre que você faz retenção com o mão cheio, em um certo sentido, você está aumentando a velocidade do giro interno. Mas se o fio está frágil, o negócio arrebenta e bate algum caso, ok? Então, essa história de sair fazendo retenção de qualquer forma é uma coisa um pouco arriscada. Você tem que estar seguindo alguma orientação bem específica para aquilo não funcionar bem, ok? O que eu estava falando? Do sono. Então, o fundamental na nossa vida de formar odias é acordar bem descansado. Então, de repente, fazer um pouco de yoga para dormir, tem aqui meus vídeos de yoga asana para dormir. Tem um vídeo meu no YouTube, aqui na sala mesmo, fazendo isso. Tem dicas para dormir melhor. Ponto A na sua vida para ter mais odias é dormir bem. Quando você acorda, você pode dormir mais um pouquinho, mas você acorda e está bem. Isso é descansado ou não? Se você acorda e você já está bem. Se isso for quatro da manhã, é para a gente entrar de boa. Não, mas eu estou com soninho ainda, mas eu acordei. É, mas a ideia é a seguinte. Depois que você dormir de novo, você acordou melhor do que você acordou da primeira vez? Não. Não. Às vezes é pior. Então, muitas vezes é pior. A ideia do Ayurveda é que normalmente você dormir, se você acordou a partir de quatro e meia da manhã, mais ou menos, e a princípio está bem, você não deveria dormir de novo. Porque esse é um horário que você deve fazer para fazer práticas de respiração, práticas de ovo, para que eu dali purificar o teu sistema. É o melhor horário para fazer isso, basicamente. Mas isso é um outro nível de papo. Por enquanto, relaxa, ok? Dorme, continua dormindo. Isso é para uma galera que está dormindo bem, está com um bom nível de... A não ser? É, está dormindo cedo. Não está ficando sete horas por dia no engavimento e tal. Então, o primeiro aspecto fundamental é dormir bem. Dormir bem não é dormir pesado, dormir bem é dormir profundo. Existe uma diferença. Quando você dorme profundo, você não acorda durante a noite, mas você acorda regenerado. Quando você dorme pesado, você não acorda durante a noite, mas você acorda tarde, tarde. Ok? Então, sou bom sono é reenergizante e desperta leve. Que nem uma boa alimentação, certo? Que tudo é se retornar para o nosso sistema, ok? Então, essa é uma boa forma de cultivar odys. Outra forma de cultivar odys excelente para as mulheres. Isso é um aspecto que eu, particularmente, acho interessante, assim, colocar dessa forma. Acho que eu falei isso, não é? Vem mulheres ou não. Se sentir amada. Amado. É lindo. Isso é lindo. Você sempre fala. Eu não consigo entender isso de uma forma, assim, tão apropriada, mas eu acho que faz super sentido. Que é assim, as mulheres, quando se sentem amadas, têm uma saúde muito mais firme. Ok? Então, como é que você vai fazer isso? Arranjar um namorado ali na esquina? Não necessariamente. Práticas que você, de alguma forma, entrem em comunhão com a natureza, com o cosmos, com o divino. É, sentir amada tem vários princípios. Boas amizades, uma boa risada. Aquela prática que a mulher faz muito bem de sair com os amigos para conversar, normalmente pode gerar muito odys. Desde que você não esteja falando mal de fulano, assim, sabe? Mas se você está conversando, tricotar, sabe? Essa ideia de mulherzinha tricotando, num certo sentido, pode ser no cabeleireiro, pode ser, eu aprendi isso que eu tenho uma que foi muito ótima. Estou indo para a minha terapia, grupal. Ah, é? É, estou indo para o cabeleireiro. Então, esse tipo de coisa que a mulher fala como é que está se sentindo, falar das emoções, se sentir amparada, certo? Acreditemos ou não, eu acho que faz sentido a ideia de que os homens, em uma espécie humana, estão mais projetados para sair com a praçaia e as mulheres estão mais projetadas biologicamente. Falando, não de uma forma assim que mulher não possa fazer isso e que homem, sabe? Não é uma questão sociológica que eu estou falando aqui, mas fisiológica. As mulheres estão, há mais tempo, acostumadas a ficarem juntas entre elas, conversando. Então, isso é um processo terapêutico muito bom para as mulheres, desde que você esteja fazendo isso de uma forma com boa companhia. E se você não tem necessidade disso? Se você não tem necessidade disso, não tem problema. Isso é uma forma de gerar odysse, tá? Mas a ideia fundamental é se sentir amada e se sentir segura. Sentir também, tipo, a gente que vai se isolar e vai para o mato, vai sentir plena comunhão, vai ficar livre, vai ficar bem. Eu gosto de conversar, eu não faço necessidade de conversar sobre as minhas questões internas, você me passou, a coisa que eu passo ainda não tenho atenção. É, mas isso não é uma obrigação não, tá, gente? Então, a obrigação, que normalmente isso é um traço que a psique... Vocês sabem que mulher começa a falar antihonco, não sabe? Começa a falar antihonco. Mas essa parte do cérebro é uma parte que no cérebro feminino é mais desenvolvida mesmo. Da mesma forma como o homem tem uma tendência a ter uma capacidade espacial melhor do que a mulher. Onde é que estacionou o carro? Sabe aquela pergunta assim? Uma geladeira. A mente do homem está normalmente mais apta a atividades espaciais do hemisfério esquerdo e a mulher está mais apta a atividades comunicativas do hemisfério direito. Essa parte é interessante porque... Porque está relacionado ao abdicado. Um dos estresses do mundo do universo feminino, na minha opinião, é essa coisa de querer igualar o homem e a mulher, né? Muito gera esse estresse. E quando a gente vai estudando e vendo essas coisas, tem uma diferença de fato até fisiológica, gente? É muito diferente. Uma coisa é importante é o seguinte, todos serem respeitados. As mulheres serem respeitadas, os homens serem respeitados, os gays serem respeitados, os transexuais serem respeitados, todo mundo se sentir respeitado, tá? Mas isso não é necessariamente igual a ser idêntico. Ok? Então a mulher menstrua. Já viu algum homem menstruar? Eu ainda não conheço nenhum. Mas assim, isso implica que existem mudanças fisiológicas que precisam ser atendidas. A mulher, se ela for engravidar depois dos 35 anos, é um processo fisiologicamente mais difícil. Por uma questão hormonal. Você dizem que hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia você pode comparir. Você tem uma série de hormônios, de remédios, os outros aparatos que fazem... Essas mulheres depois de 40 são rasas, que sozinhas, sem nada, você pode perguntar a todas. As pessoas que eu conheço, todas precisam de um esforço maior, dedicação, amparo, acompanhamento da ginecologista. Depois dos 38, não conheço nenhuma sozinha. O homem depois dos 50 também é mais difícil dele produzir. Você já se jura? É. Então, isso é um aspecto que existem algumas questões fisiológicas. E reconhecer isso não é nenhum especificismo, não é nenhum racismo, não é nenhuma discriminação. A não ser que você transforme isso em uma discriminação. Ah, eu não vou ficar com você porque você tem mais de 38 anos, eu quero ter filho, então não vou me casar contigo. Isso é uma discriminação. Mas isso não precisa ser feito dessa forma. Entendeu? O papo é, você tem mais de 38 que é engravidar, então tem que ter mais cuidado por conta disso, tem que ter mais ou outro. Entendeu qual é a diferença entre você reconhecer um padrão fisiológico, que não necessariamente é uma absoluta verdade para todo mundo, em média isso tem algum sentido, e respeitar essas coisas, certo? Quem é que normalmente tem mais força muscular? Homem ou mulher? Homem. Isso quer dizer que o homem vai ganhar toda a queda de braço, não vai ter uma mulher? Ou seja, não, entendeu, gente? Não é um discurso de tirar qualquer possibilidade de comparação, e também não é um discurso de dizer que tudo é igual. É um meio termo, onde a gente reconhece que existem diferenças fisiológicas, e a gente não faz disso diferenças sociológicas. E respeitar essas diferenças fisiológicas. O primeiro não são as diferenças fisiológicas, o problema é a gente justificar comportamentos distorcidos sociológicos a partir delas. Esse que é o problema. Certo? E esse é o meio termo que a gente tem que chegar, porque isso é o desafio do nosso momento. A gente já reconhece que não é legal ter diferenças sociológicas nesse sentido, a gente já reconhece que existem diferenças fisiológicas, e a gente tem que descobrir um jeito de fazer com que as mulheres estejam com menos demanda, pelo menos na cultura brasileira, de ser a dona de casa, a que cuida do marido, a que cuida do filho, a que cuida do trabalho, não sei o quê, e no final está todo mundo com câncer disso, câncer daquilo, com problema no ovário disso, não sei o quê e tal. Todo mundo achou normal. Câncer do pânico. É, câncer do pânico. Isso não é normal. Ok? E não precisa ser assim. Certo? Quando é que eu estava do Ayurveda, estava falando do Odis. Você estava falando do Odis. Você estava falando também como saber se está saudável. Está misturando de forma saudável? Está acordando bem? Se sente amável? Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é, está com uma boa libido? Dentro dos seus parâmetros, tá? Não é assim uma super maravilha, nem é uma frígida, mas assim, dentro dos seus parâmetros habituais, você sente que sua libido está legal? Isso é um aspecto importante. O que seria uma libido não legal? Uma libido não legal é quando você, diante dos seus parões, se sente com menos de libido. Diante dos seus parões. É, diante dos seus parões, tá? Então é isso para uma pessoa, pode ser assim, tem uma vontade normalmente de ter relação sexual duas vezes, sete vezes, n vezes, nenhuma vez, não sei o que. Mas aquilo está dentro do que você considera a sua feminilidade, certo? E o outro aspecto é assim, o quanto você consegue lidar com situações de estresse crônico, sabendo que aquilo vai passar? Você tem essa sensação dentro de você? Você está vivendo uma situação de estresse crônico. Por conta disso? Daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Quando o que você diz é porque está tendo muito... Está acontecendo e o seu sistema está enfrentando uma situação que ela fala, estou estressado. Dentro de você ainda existe a confiança de que aquilo vai passar, o que você vai dar conta, o que tem jeito, alguma coisa assim, ou já estava em uma situação onde não há luz no fim do túnel? Você está submerso, né? Se você ainda tem luz no fim do túnel, é porque ainda tem hoje acendendo aquela luz. É hoje que acende a luz no final do túnel. Mas o estresse é normal, né? Mas se você tem o estresse com a sensação de saber assim lidar com a olhar, vai passar. Isso depende do nível de hoje. Diretamente. Se você para, e aí vem muito a pergunta que você colocou, como é que eu sei que está na hora de parar ou que ainda dá tempo? Se você ainda tem confiança, no interno, não é uma questão assim, ah, eu acho que vai dar. Não, é queima sentimento interno. Hoje não vai se manifestar por pensamento em você. Vai se manifestar por sentimento. Se você tem o sentimento interno de que você vai dar conta, pode estar todo mundo dizendo que não, que não sei o que e tal. Você pode até não conseguir dar conta, tá? Mas dentro de você ainda há a sensação de que você consegue dar conta daquilo. É sutil, gente. É uma questão assim de você ver como você está se sentindo. Você pode, todo mundo fala, não, mas você vai conseguir, falta só mais um mês, não sei o que e tal. Você fala assim, eu não consigo mais dar conta, não tenho mais de onde tirar força, ou seja, não tenho mais odias aqui, então aí você precisa repensar. Certo? Porque o próximo passo é ficar doente. Já está. Na verdade, você já está com o pé lá. Já está com o pé lá. Mas aí, o que acontece? Você está comendo a reserva de odias sistêmicas. No momento que o odias sistêmico para de dar conta, você começa a, o estresse entrar nos setores mais frágeis no nosso sistema. Porque aí pode ser garganta, fígado, rim, genitais, cabeça, olho, cotovelo esquerdo. Então, eu acho. Tiago, peraí. Você já está doente, né? Porque se você vai ficar doente, se você não aguentar mais, então... Você está, você está, você está no estado doentio. Doentio, mas se não está doente. Se você for no médico, o médico vai falar para você, você está estressado, minha filha, precisa dar uma relaxada. Isso. Entendeu? Não, peraí. No meu caso, eu já estou com muito doente. Eu não estou especificando nenhum caso aqui. Eu estou dizendo ele ainda de uma forma conceitual. O que significa? Você está se sentindo mal, você está se sentindo cansado, você está se sentindo estressado, você está de mal com a vida, não sei o que e tal, mas ainda existe uma... Algum lugar, uma energia útil dentro de você que fala assim, você ainda dá conta. Tua conta bancária está lá raspando, mas você fala assim, ainda não estou no negativo. Ok? Ou então, pelo menos, o crédito especial não está, tipo, entrando como uma ação judicial contra mim. Porque você está doente por causa de estresse, é como se você estivesse pagando com juros naquele descalço que você não está tirando. É aquele esforço a mais que você... Ah, beleza. Então vamos abrir um novo vídeo. Aí você aguenta fazer... Você aguenta fazer... Vamos lá, tirar essa pergunta. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba com. Namastê.